Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Vamos aqui para mais um vídeo para o canal. Estou aqui com os materiais que eu utilizei nessa produção, que foram o cru, o pink e o caramelo. O caramelo, isso aqui foi o que me sobrou, tá? Já era uma sobra que estava no cone. Então, essa bolinha aqui eu tirei e fiz para guardar. Usei também a minha agulha 3.75, tá? Esses barbantes aqui é Amazônia São João, esse aqui é Amazônia São João e o caramelo da Cadone. Gente, antes de eu mostrar aqui as peças, pesar, medir, contar os detalhes para vocês, eu quero falar para vocês que eu vou marcar aqui na descrição do vídeo, na descrição não, me perdoe, no título do vídeo, a hashtag investimento do crochê. E também vou deixar o arroba da idealizadora dessa hashtag, que é a By Fernanda Cabral. É uma hashtag maravilhosa. Quem ainda não assistiu o vídeo dela falando sobre a hashtag, vou deixar também o link do vídeo na descrição, tá? Aí vocês vão lá, quem não for inscrito, se inscreva lá no canal dela, ativa o sininho, deixe um comentário e participem dessa hashtag, porque é muito bacana. Ela dá várias dicas lá para a gente estar guardando o nosso dinheiro, investindo o nosso dinheiro do crochê. Então, eu indico bastante para vocês esse vídeo e esse canal da Fernanda, tá bom? Então, vamos lá que eu vou mostrar a minha produção de hoje. Olha só, pessoal, estou aqui então com as minhas peças. É um jogo de banheiro, ficou muito linda essa combinação que eu fiz com essas cores que eu mostrei para vocês. Então, eu vou ligar aqui a minha balança e pesar as pecinhas para vocês. Essa aqui é a tampa do vaso, 294 gramas. Um tapetinho, 323 gramas. E o segundo tapetinho, 324 gramas. Agora, vamos pesar as três peças juntas. 942 gramas. Eu achei que ficou super econômico. Eu vou abrir aqui para vocês agora. Começar aqui pela tampinha do vaso, falar o modelo que eu fiz. Olha só, que linda essa combinação. A tampinha está repuxando, gente, porque eu já passei a redinha. Tem alguns modelos que eu consigo que não repuxe mais. Essa aqui ficou, ó, repuxandinho aqui, mas está tudo certo. E olha só. Eu usei, gente, a florzinha pipoquinha lá do canal Atelier Lore em Crochê. Vou deixar o link também na descrição desse vídeo. E o modelo é o modelo Natália, tá? Que tem a videoaula do tapete aqui no canal. E tem um vlog onde eu também dou dicas de como fazer a tampa do vaso, tá? Então, eu vou deixar na descrição do vídeo aqui o passo a passo do tapetinho Natália. Olha só. Eu fiz aqui, ó, fiz a florzinha, fiz a emenda, tudo certinho. Três carreirinhas no cru, duas carreirinhas no caramelo, três carreirinhas no pink, uma de caramelo, uma no cru, uma de caramelo. A última aqui de bloquinhos no pink e o bico de acabamento conforme está lá no passo a passo do tapete, tá? E pra fazer a tampinha do vaso não tem segredo nenhum, por isso que eu não gravei a videoaula pra vocês. Porque é só vocês fazerem com dois square, né? A quantidade de bloquinhos que dá aqui na lateral. Na lateral não, na volta aqui. Na primeira volta já, quarenta e dois bloquinhos. E as outras três voltas, como eu fiz lá no tapete, também fica com quarenta e dois bloquinhos. O que dá certinho o bico de acabamento, tá bom? Então, essa aqui foi a tampinha do vaso, deixa eu mostrar aqui a parte de dentro. Olha só. Aquela redinha bem simplesinha, que eu faço em todas as minhas tampas de vaso. Sempre tô mostrando aqui pra vocês. Comecei com nove, oito, sete, seis, cinco, quatro e três correntinhas. Fiz o cordãozinho aqui com quarenta e cinco pra dar o lacinho, ó. E ficou assim, tá? Ah, gente, o mescladinho é um dos mesclados que eu produzi com o fio quatro da Euro Roma, pink, e um fio Anne mescladinho, ó. E ficou esse resultado aqui, que eu gostei bastante. Ficou um mesclado, assim, um pink bem escuro, ó. Mas tem essas partes mais clarinhas aqui do mesclado do fio Anne. Então, eu gostei muito do resultado. Agora, eu vou mostrar aqui um tapetinho. Eu já meço também a tampinha do vaso, que eu acabei esquecendo. Olha só, gente, super assentadinho. Dá bem certo, ó. Quando eu gravei, gente, o vídeo mostrando as bases que eu havia feito pra fazer minhas produções. Tem bases pra jogos de cozinha, jogos de banheiro. Então, essa base aqui estava com quatro florzinhas, tá? Mas o que que aconteceu? É que eu acho a flor pipoquinha, eu acho que ela fica bem menor, essa parte aqui, já emendadinho com o verde. Então, eu tinha feito com quatro pra fazer os tapetinhos. Mas quando eu comecei a fazer, ele começou a ficar parecendo uma tripa. Começou a ficar muito comprido e a largura não tava ficando legal. Então, eu tirei uma florzinha e fiz apenas com três, tá? E agora eu vou medir aqui, eu não medi ainda, pra ver. Porque eu gostei bastante do jeito que ficou e eu achei que com quatro iria ficar muito comprido e muito estreito. Mas olhando agora, acredito que se eu tivesse feito com quatro, ele ia ficar um pouco maior, né? Acredito não. Com certeza iria ficar, porque ia aumentar um square e a largura ficou ok. Mas serve como experiência, então talvez o próximo eu faça sim com as quatro, ó. Ele ficou com sessenta e sete centímetros, até achei que tinha ficado menor, gente. Mas tá ótimo, ó. Com três squarezinhos e eu acho que esse square ele é bem pequeno, comparado a flor rasteira que eu sempre faço e a catavento, né? É uma florzinha bem pequenininha, mas ela é muito bonitinha, ó. Por isso que eu quis fazer, não gasta muito pra fazer ela e ficou num tamanho até que bom pra mim. Ó, a largura cinquenta e quatro centímetros. Então, não sei se há necessidade de fazer, então, com quatro, porque aí pra vender num preço assim mais em conta, né? Com três fica melhor, porque a gente dá uma economizada. Economiza no mesclado e na quantidade de barbantes também. Então, acho que eu vou continuar assim, porque eu achei que sessenta e sete centímetros tá ótimo. Olha só, usei aqui, ó, o Guenery pra emendar, tá? Esqueci de falar. Olha que lindo que ficou essa combinação. Eu peguei essa combinação lá do Instagram da Lady Santana. Ela fez um tapete, não me lembro agora se era oval ou se era retangular, mas ela usou basicamente essas cores aqui, de cru, caramelo e pink. Eu gostei bastante do resultado e quis trazer no modelo Natália pra vocês. Deixa eu medir aqui. Esse aqui eu nem vou medir, porque eu já medi o outro, né? Como vocês viram. Medi a tampinha do vaso, que eu acabei me esquecendo. A tampinha do vaso ficou com cinquenta e oito por quarenta e nove. Quarenta e nove e meio, quase cinquenta. Mas é porque ela já, como eu disse, né, já deu aqui essa encolhidinha aqui devido à redinha, tá bom? Então, gente, olha só. Vou deixar arrumadinho aqui. Caso vocês queiram tirar um print aí pra se inspirar nas cores. Olha. Que lindo que ficou. Deixa eu deixar um só, né, pra ficar melhor, pra tirar o print. É melhor assim, ó. Eu gostei muito do resultado. Já quero fazer outras combinações de cru e caramelo. E colocar uma outra cor aqui. O vermelho ia ficar muito bom aqui. Talvez algum tom de azul. O verde jade também. Super combina com caramelo. Então, dá pra brincar bastante com as cores. E esse modelo, ele é maravilhoso. Porque você pode trabalhar com sobrinhas. Pode ver que o caramelo, ó, é bem pouquinho. Já era uma sobra. E ainda sobrou aquela bolinha que eu mostrei pra vocês. O pink também não gasta muito, né. É a cor que mais gasta. É essa cor aqui. No caso, se fosse o vermelho, um azul, o verde jade. Então, seria a cor que eu mais vou gastar. O cru. Foi três carreirinhas aqui e uma aqui. Dá pra substituir esse cru aqui pelo areia, pelo caque, né. E tem bastante gente aí, bastante meninas usando o areia pra fazer as bases. Eu também vou começar a usar aí bastante areia e caque. Eu gosto muito da cor. Então, dá pra usar várias cores aí e sobrinhas. Tá? Aproveitar tudo que é sobra que você tem aí. Qualquer bolinha. Dá pra tá fazendo essa parte, passando aqui, ó. Aqui também poderia ser uma outra cor. No lugar do caramelo. Nessas duas carreiras de bloquinhos. Então, quem aí tem facilidade em tá combinando cores, é uma ótima opção esse modelo aqui. Tá bom? Então, é isso, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Não se esqueça de se inscrever, deixar o seu like, deixar o seu comentário. E ativar o sininho de notificações em todos pra não perder nenhum vídeo aqui do canal. Tá ok? Fiquem com Deus. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!